Cara, eu vou cair lá Então bora Que isso? Eita porra Não tem cheiro, não tem nada Agora tem 2 put fire Vou descer, vamos pro outro lado Beleza Sai correndo Não, ta aqui Ah, você matou? Não Tem que te matar Bem? Peguei aqui, ta de boa Vou botar e engrossar alguém Ok Muito low aqui Ah, ta com 80 de vida velho Tem swap aqui atrás Boa Calma 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 o jesus que começou a primeira vítima aí você eu acho ela é a life véi arrombada né e aí ó deixa eu te ver e aí meu deus mas no último pelo amor de deus na não é hora que não o nosso Nossa, eu explodi o todo Ah, ela saiu, mano Eita porra, é outro squad aí É outro squad? Pera aí, você não tá me ouvindo nada que eu falo Não, não, é outro squad do outro squad, cara Só frente Quebrado já, um tiro Gol aqui Down também Ajuda Peguei já Muito engraçado jogar no meu amigo Ela explode o cara Reverendo em cima Voltou aí Parabéns pelo retorno Jesus Jesus É ali, ó Ali eu joguei Abre essa porra aí, véi Tá maluco, vai abrir? Não Tá maluco você ficar aí Tá maluco Tá maluco, porra Tá mal doente, cara Meu Deus do céu Tá maluco Tá brincando, porra Tá no raiz, tá no raiz, moleque Eu vou pegar aqui Meu Deus Tô muito feliz Tô muito feliz, cara Tô muito feliz Tô muito feliz, cara Tô muito feliz Aí, ó Na sua frente aí, ó Vou pegar o raiz, dá bom? 37 de rosto Dá life Quebrei a life Dá uma life Já foi Tem carregador dourado aqui, o leve Tem carregador dourado aqui Não tá usando Não, não Tô de wing aí, mano Tem carregador dourado Tem carregador dourado aqui Tô de wing aí Eu voltei, eles voltaram Tem um puxando Fugue aí, frutasse Exato Ele nao vend', no vermelho da minha Me healando Já me vira pra puxar Cuidada aí, esse caras tá pucano 45 de roxo 45 de vermelho Ah não, bota É horrível Só beijo Olha lá, o só Vazou os dois? Ah, não tem um atrasado ainda Moço Aparentemente vazaram É pra estar no caminhotinho aqui se tiver Não, não, tá pra frente Tem um tropede Será que é só dois? É, eu vi sim Agora Caralho, foi pra uma jaula? Não, acho que eles foram pra esquerda Ah, foi aí Cara de correr, vocês não Não, mano Ah, ringueu Ah, ringueu Ah, muito bom Sou uma pessoa muito feliz Mano, tomou 3 de wing, velho, na caída Finalizar ela, mata o amigo dela O cara pulou em mim aqui Pô 45 na vida Pega aqui dentro Pega aqui dentro Pega aqui dentro A zona vai comer É, eu tenho pad daqui a pouco Pra gente rotacionar Cara, eu não achei um X até agora Bora lá Fica lá Estão luteando o cara que acabou de renascer Meu Deus Um de vida, Octane Ah, mano Faiou Faiou 100% Boa Hs Então Eu tô indo só um minuto Quebrado já Meu Deus, que susto Vai, graças a Deus era você Tô feliz agora Mano, vamos cair em cima lá no raio Vai, vai Ih, eles tão aqui Ai, buguei Ai, meu Deus Nossa, ah Meu, meu Pocky Pocky Não, não, mas não era pra cair aqui Graber Ah, gostado Nossa, tem um cara muito raio, velho Muito, muito raio Aqui, ó Tem um aqui Tô vendo, mas não é a Graber, não Vamos direita Vamos Um 4 e 5 na loba Nossa, não viu ela, velho Acho que é bom Ah, estão fofaitando aqui, velho Ai, um dono de nega Ai, miragem, miragem Nossa, quase que eu tomei o tiro de Graber, velho É uma banga, eu acho, é a Graber É, o melhor da volta, velho O que? Mano, ela Ela atirou no meio da smoke Ih Aí, eu não tô confiante não, hein Aqui Ah, estão espaitando, será? Eu vou puxar a dourada, velho Ok Vê se eu tenho pad Tenho Saio vazado Ah, não, mano, eu vou tomar de novo Puta que pariu, velho Cadê ela? Mano, não sei, não faço ideia Eu tô mei do meio da smoke Ah, já achei Não Não Fiquei errado E ela me deu um tiro atrás da smoke também, só que ela errou Se eu fui HS, então Você vai por aí? Tem um squad na esquerda, full esquerda Mas eles tão fofaitando aqui Aí, deu um tiro na live Pode, não sei onde tá Ah, não trava aqui não Mano, alguém pulou aqui Ai, cadê você? Ela tá muito louco, Axe Só de cover Tá em cima de mim Ah, não, velho Temos finalizar Cabe finalizando Cara Relaxa, relaxa, relaxa Ah, problema é o squad Tomei no scoops sem som, caralho Não, não tô vendo o squad não, relaxa Ah, não, é o outro What the fuck Ué, o outro squad não vai Você matou Não, o da esquerda não Nem vi se os caras sumirem, velho Mano, ela me deu no scoops que não saiu Não fez som a arma dela Aí eu não vi que minha vida tava abaixo E olha que a Arcraber, hein Ui, Mozambique Que isso, cara Uma Mozamba, velho Mozamba, meta Jogar de campeão, jogaria Mozamba Dois quatrocentos, Mozambia, gritou Mano, você tá maluco Só um teco, velho Eu tipo, eu acho que não dei dois tiros em ninguém É um teco Muito, muito, muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau